I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Feminíssima a Centro Erótica com a Alexandre Lau que já tinha um namoro antigo, né Alexandre? É verdade, o namoro até que saiu o casamento, né? Saiu o casamento e gente, assim, ó eu tô muito feliz de ter a Centro Erótica aqui comigo porque você sabe o quanto eu prezo por ter empresas sérias que correspondam àquilo que a gente fala isso é uma responsabilidade muito grande, né Alexandre? É verdade, e a gente agradece que tu também vai emprestar essa credibilidade o teu visual e tudo que tu entende de moda e a Centro Erótica ama moda A gente vai juntar saúde com moda, não tem como melhor, né? É, porque eu sempre digo, a gente gosta do visual sem esquecer da visão, isso é o mais importante E não dá pra gente esquecer, né Alexandre? que hoje o óculos, ele virou um acessório de moda também, não é? Verdade A gente tem modelos incríveis É, hoje o público feminino, ele flerta muito a roupa com o óculos, né? Então, se tá com uma roupa branca, quer jogar um colorido um preto e branco ou se você quer realmente que o óculos suma você pode usar uma peça transparente Que tá super em alta, né? Que tá super em alta, então assim, o óculos realmente é um acessório Quando a mosquinha do óculos morde as mulheres, elas curtem muito Elas querem fazer um, dois, três E a gente tem promoções disso também, que a gente vai falar ao longo, né? Do nosso convívio De lentes em dobro, de segunda peça com 50% É possível ter dois ou três É possível, cabe no seu orçamento Tenho certeza disso Primeiro porque cabe no orçamento Porque a centro erótica se preocupa em ter armações pra todos os bolsos Todos os bolsos O importante é a lente ser de qualidade É, você me diz Se tu tem um orçamento mais justo Vamos priorizar a tua lente Lente é saúde, é qualidade de vida E eu transformo pessoas com lentes Eu tenho vários cases disso Mas claro, se a pessoa pode tudo E quer então uma peça ou uma grife Que bom, eu também tenho Vem pra centro erótica e tu tá no lugar certo E bota grife nisso, né? Tem de todos os pesos Não, gente, vocês não tem noção Eu tô apaixonada pelos solares Pelas armações Porque são todos incríveis O Alexandre estava comentando comigo nos bastidores Que vocês têm uma equipe muito especializada Não é, Alexandre? Isso é o diferencial da centro erótica Quando me propus trabalhar com saúde Eu pensei assim Quantas óticas tem em Porto Alegre? Poucas Exigente com experiência Quem se dedica mesmo A questão saúde ótica Eu tenho ousadia de dizer Que são poucos colegas Então assim A centro erótica Em primeiro lugar Lá tem técnicas em óptica Em todas as lojas Certo? Não existe gente só curiosa Existe gente que estudou Os diplomas estão lá na parede E esse é o diferencial Quando a gente conversa com um oftalmologista E nós temos intimidade com umas por questões técnicas Somente Mas a gente precisa ter Até pra entender o problema de cada um Ele diz assim Ah, Alexandre Os multifocais é um problema Elas tropeçam Elas não querem usar Elas dizem que dá náusea Elas dizem Calma, doutor Calma Eu realmente tenho atendimento técnico em ótica Porque é muito minucioso Então assim Tenha certeza Que você ter Teu público Estarás em boas mãos Pois é E tem uma coisa Não é Alexandre A gente só dá importância Pra saúde dos olhos Quando a gente percebe Que ela já tá Começando a falhar É A gente brinca Que é síndrome do braço curto Quando a pessoa começa a esticar Assim O foco Bom, agora acabou o braço Então vou até o oftalmologista É É bem isso E a importância Da saúde dos olhos Gente A gente sem Sem uma saúde perfeita nos olhos E tem muito efeito colateral Que as pessoas não ligam a visão Pois é É isso que eu queria perguntar pra ti Ah, sim Vermelhidão nos olhos Sensação de areia nos olhos No final do dia Dor de cabeça Dor de cabeça Dor na cervical Na cervical Na cervical Porque tu fica procurando foco Com o teu óculos antigo Tu fica no teu computador E tu fica achando foco E tu fica trabalhando o dia inteiro Então tu pode estar com problema na cervical E esse problema ser originado Por causa do teu óculos Com a tua dioptria defasada Com a tua medida mal feita Do teu multifocal Eu já vi teu óculos Eu já vi muito aqui Então o pessoal vai pro pilates Que é ótimo Mas às vezes o teu óculos Tá te prejudicando Né? Desinteresse por leitura Quando a gente Às vezes diz, né? Nossa, eu lia sempre Eu amava O cérebro da gente Carme Às vezes ele age contra Pra se poupar Claro Ele sempre trabalha Pra te poupar Por isso que quando tu vê Uma poça d'água no chão Tu já nem raciocina Aqui é menor Aqui que eu pulo Né? E o cérebro tem isso Ele parece que quer Te proteger Então assim Se tu tá com tua dioptria Ele vai deixando tu relaxar As outras coisas Que tu não se dá conta Eu sempre digo Tenha um oftalmologista Pra chamar de seu E vá periodicamente E depois passa na Senterótica Não, e a Senterótica Além de toda essa preocupação Na excelência No atendimento Ela mima os seus clientes Não é? Sim Eu tô vendo aqui presentinhos Que a Senterótica Dá pros seus clientes Nas compras Por que que nós começamos Com essa política, né? Primeiro que é bom ganhar um presente É bom É muito bom Pode ser um bombom É verdade Que a gente gosta, né? Mas assim A gente sabe que o óculos É um investimento Né? Que tem um valor agregado E as multifocais Carme São lentes customizadas Pra ti Fabricadas Pra ti Nas tuas medidas E ela tem um prazo Pra minha entrega Eu pego a armação Levo pro laboratório Sete dias úteis Dez dias úteis Então a gente pensou assim Bom A pessoa vem aqui Faz o investimento E sai sem nada Não Então a Senterótica Gosta desses mimos, né? Então agora no mês de abril É a bolsa atravessada Ou pra quem quer uma É super útil É, né? Quando quer fazer uma saída Assim mais rápida Mas tu não levar todo aquele acervo As mulheres Às vezes gostam de levar Um acervo da bolsa Dizem um mês Com a minha esposa Gente, se isso te roubar Rouba a tua vida, né? Sai só com um cartãozinho Teu celular O máximo E a carteira menor também Então são mimos É o diferencial Do atendimento A Senterótica Esse é um dos diferenciais E é uma pena Assim que a gente Tem um tempo curto Não é, Alexandre? Porque eu acho que Caideira é um programa inteiro Se me deixa falar Eu tô em conta Não vou aprender horrores Mas a partir dessa semana Então O Alexandre vai estar comigo Aqui pra passar Essas informações pra vocês E são três endereços De Senterótica Três lojas lindas Andradas 1715 Um pouquinho acima É do Dr. Flores Perfeito No Mandideu Center A gente sempre frisa bem Da Soledade Que é da Soledade Da Carlos Gomes Um espaço ótimo Super seguro Com um hub de médicos Maravilhoso E agora A nossa mais nova criança Nosso bebê Que é do Pátio 24 Entre Marilã E Nova York Esses últimos dois endereços Que eu disse Com excepcionamento próprio Em compras É cortesia da Senterótica Alexandre Muito bem-vindo Eu te agradeço E a partir da semana que vem Então Vamos arrasar Aqui mostrando tudo Vamos surpreender Porto Alegre Porque a Senterótica Tem muito pra mostrar Então ó Fiquem com as imagens Dessas maravilhas Aqui que o Alexandre Trouxe pra nós hoje I don't wanna be waiting But I do just what I have to do And I might not be the one Dessas maravilhas